Vem ouvindo de longe, eu muito tenho que andar Por isso peço ao patrão, um lugar para pousar Chegue seu moço e amiz, puxe o pingo do galpão Este rancho de gaúcho tem pousa deste marão Oh, de casa, oh, de casa Quanta alegria se sente quando alguém nos recebe Oh, de casa, oh, de casa E no dia seguinte a jornada consegue Esta história começou há muito tempo atrás E toda ela é recheada de músicas Oh, de casa, oh, de casa, oh Oh, de casa, oh, de casa, oh Oh, de casa, oh, de casa, oh Oh, de casa, oh, de casa, oh, de casa, oh E essa música deles você já escutava em casa? Faz parte da tua família? Me conta Eu escutava a música dele e até meu pai escutava E meu avô também Porque ele teve um dia que ele foi na nossa casa E tem ele que quis ouvir a música dele E daí eles deixaram Eu escutava a música dele e até meu pai escutava E aí 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 Amém. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegra o coração. Eu vou dançar fandango de galpão, coisa melhor que tem pra alegra o coração. Amém. 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 Amém.